Ah, estamos aqui na Saitama. Saitama, você sabe, né? Ronda zero quilômetro, aqui tem. E você acha que a Saitama só negocia, só oferece pra você Ronda zero quilômetro? Não, não. Tem os seminovos também, multimarcas com a qualidade Saitama. Eu estou aqui ao lado da Ellen. Tudo bem, Ellen? Tudo bem, Paulo. Maravilha. O que você separou aí de multimarcas aí pro pessoal da TV do carro? Temos três oportunidades incríveis pra vocês. Vem conferir. Olha esse Kicks, Paulo. 1.6 2018 de R$ 82.900 por apenas R$ 79.900. Ó, tá lindo esse carro, hein? Que maravilha. O que mais, hein, Ellen? Ó, pra quem precisa de espaço, temos o Commander. Commander 2.0 Diesel de R$ 115.900 por R$ 109.900. Precisa o campeão de seminovos de qualidade aqui da Saitama. O que mais, Ellen? Só pra cliente Honda Amarok 4x4 Diesel 2022 de R$ 182.900 por R$ 149.900. Então, viu? Seminovos, multimarcas de muita qualidade você encontra também aqui na Saitama. Vem conversar com a Ellen, com toda a equipe de vendas. A loja muito estruturada e perfeita pra te atender, pra que você faça um bom negócio. Não é isso, Ellen? É isso mesmo. Vá de Honda, vá de Saitama. Saitama. Atendimento de primeira, tudo perto vem a ver, e o melhor pós-venda pra você.